Sejam todos bem vindos galera mais um vídeo aí do francês do premier e aonde que eu tô galera eu tô aqui no final de tarde aqui no estádio estádio morenão galera esse estádio tá passando aí por uma revitalização do bem aí reforma no estádio e eu vamos acompanhar vem acompanhar e siga meu canal que você vai estar sempre tendo essas lindas imagens de alguns pontos turísticos de campo grande esse é o morenão galera final de tarde o sol lindo 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 lente tanto mostrando para vocês o estádio que tá passando por uma reforma é o campo grande o mato do sul do sul brasil o que é meu né estádio morenão para você em primeira manhã passando por uma reforma E é isso aí galera muito obrigado a todos eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo pequeno attire o outro vídeo você é um canal seu like e até mais até mais versão